Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Quando nós ouvimos, nós lemos e possuímos essa palavra, você não pode apenas decorá-la e repeti-la, você tem que ter consciência do que você fala. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças. Por que algumas pessoas estão sem forças, já perderam a força na vida? E quando nós falamos de força, nós falamos da força espiritual, que domina, que controla, que rege tudo. Porque quando você está forte espiritualmente, você tem uma força para tudo diferente. Quando você está forte espiritualmente, você consegue superar as demais coisas. Você consegue vencer as demais situações. Então, não existe renovação fora do Senhor. Os que esperam no Senhor. Esperam pela bondade, esperam pelo livramento, pelo socorro. Os que esperam pela justiça, pela vingança. É, porque Deus nos justifica, nos vinga, nos restitui, nos restaura. Os que esperam terão suas forças renovadas. E então subirão com asas como águias. Você não vai, nunca nessa vida, encontrar uma pessoa num lugar mais alto, se ela não tiver esperado pelo Senhor. Se ela não esperar pelo Senhor, ela não vai conseguir ir mais alto. Ou, aliás, ela nem vai conseguir continuar. Então, aí, se a pessoa espera, ela é renovada, ela sobe. Em todos os aspectos, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas, ela é abençoada. Há uma ascensão. Então, aí, na vida, ela corre. Porque o dia a dia, as batalhas, ela caminha. Aconteça o que for, seja lá o que for, a hora eu estou correndo, a hora eu estou caminhando. É, eu não vou me cansar. Eu não vou me fadigar. Eu vou conseguir chegar do outro lado. Mas, é ir esperando. É esperando pela renovação. Então, o Senhor, esperando nele, renova. E você, então, sobe, é honrado, é exaltado. Essa palavra, ela é poderosa. É difícil uma pessoa, do comecinho da fé dela, já no início, que não tenha ouvido. Pelo menos, lá no início da fé, já essa mensagem. Ela é poderosa. Ela nos ajuda, ela se cumpre. Ainda antes, a Bíblia diz assim, que o Senhor não se cansa, não se fadiga. Não se pode esquadrinha seu entendimento. Quer dizer, além. E ali, o Senhor fala que Ele não se cansa de nos ouvir, de nos abençoar. Ali, você, um pouco antes, se você ler o Salmo 40, ou Isaías, desculpa, 40 inteiro, você vai ver que é o tempo todo garantindo isso. Pode secar erva, pode acontecer o que for, mas a palavra se cumpre e está lá. Aconteça o que for, o Senhor, Ele honra. se livrando dos embaraços, um dos conselhos que o Senhor deu a Josué, mais importante, que se todos os cristãos absorvessem, não teria nenhum entregue e ir perecendo. Josué, medita na palavra de noite, quer dizer, você não vai parar para ouvir o fulano, você vai ler e meditar na palavra. Você não olha para a direita e você não olha para a esquerda. medita, não olha para a direita, não olha para a esquerda. É assim que as pessoas conseguem perseverar na vida, conseguem vencer. A Bíblia, o Paulo disse assim, que ele corria a carreira que foi proposta e nos orientando o quê? A correr essa carreira, correr mesmo. E se livrando de todos os embaraços, todo dia, nós vamos nos encontrar, nos deparar com um embaraço. Alguma coisa, uma situação, muitas situações. desde quando eu recebi o Senhor na minha vida, já no inicinho da minha fé, eu já comecei a enfrentar diversas situações, até para manifestar a fé. Então, se você não buscar conhecer a Deus e focar nele, você se perde. Você se perde. E quem é que, se você se perder, quem é que vai perder com isso? Quem? É o diabo que perde? É Deus que perde? É a pessoa que perde. É a pessoa que perde. Você desanima, você desiste da fé, ou desiste, seja o que for, na sua caminhada, a única coisa que você tem que ter no seu espírito, eu vou desistir definitivamente, eu não vou pecar, eu não vou olhar para o mundo, eu não vou me envolver com coisas que roubam a minha fé. Essas coisas, você tem que desistir mesmo. No mais, a gente não desiste nada. A gente foca no propósito da vida, na missão. ontem ainda à noite, eu falava sobre isso. Quando as pessoas me perguntam sobre a minha vida, o meu cotidiano, eu sempre digo, estou cumprindo uma missão. então não é, a pergunta não é se eu gosto, se é fácil, se é difícil, se está tranquilo de levar, porque qualquer coisa aí tem imensos desafios. Então você está cumprindo, quando você decide olhar para Deus e fazer o que Ele quer, você já não faz mais o que você quer e o que o fulano quer. Porque a gente quer muita coisa que muitas vezes não é o que Deus quer. E as pessoas querem muitas coisas de nós também que muitas vezes não é o que Deus quer. Então quando você olha para Deus, você consegue então ficar firme na sua missão, no propósito da sua vida, naquilo que você foi chamado, no seu relacionamento com Deus e assim por diante. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos prestes a finalizar esse ano. E o que vai daqui para frente? Você está abençoado, ninguém pode dizer, dizer eu não estou abençoado, como não está? Está salvo e Deus tem cuidado em tudo e tem honrado imensamente. Ele está nos preparando dia após dia para colocar mais e abençoar mais. Mas como isso acontece? É quando você permanece olhando para Ele e diz, eu vou esperar em Deus, Ele vai renovar minhas forças, e então eu terei ascensão, honra, eu serei abençoada em tudo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Atos 8 e nós vamos ler do 9 até o 24. Vamos lá então? Atos 8, 9 Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava. Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito que era dado com a impulsão das mãos dos apóstolos ofereceu-lhes dinheiro e disse dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu pereça com você o seu dinheiro você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro você não tem parte nem direito algum neste ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração pois veja pois vejo que você está cheio de amargura ou em outra tradução está cheio de iniquidade cheio de iniquidade de amargura e laço de iniquidade e preso pelo pecado que é laço de iniquidade cheio de amargura e laço de iniquidade preso pelo pecado Simão porém respondeu orem vocês ao Senhor por mim para que não me aconteça nada do que vocês disseram muito bem ok esse Simão ele a Bíblia diz que ele vinha praticando feitiçaria magia e a Bíblia diz que ele enganava o povo com os seus truques as suas feitiçarias a sua magia ele enganava e não era só pessoas sem cultura não pessoas grandes pequenas cultas não eram enganadas ele se mostrava com o poder de Deus ele queria convencer as pessoas que ele tinha o poder de Deus mas ele não tinha ele era um enganador tudo que havia nele era um desejo de enganar para ganhar com aquilo porque era de onde ele sobrevivia ele tirava o sustento era enganando as pessoas e as pessoas pagavam por seus feitiços suas magias e com isso não só ele se tornou popular conhecido e até reverenciado aí Felipe começou a pregar o evangelho lá e as pessoas começaram a crer no senhor e ele também creu as pessoas foram batizadas ele também foi e ele começou a acompanhar Felipe e ficava maravilhado com o que ele via com milagres e acontecimentos vindos de Deus só que nós percebemos nós vimos aqui que e é aqui que nós entramos e que você precisa buscar revelação ele tinha uma vida antes ele tinha um jeito de viver de conduzir um caráter deformado porque a bíblia diz que ele enganava as pessoas então dentro dele havia um espírito do engano o espírito da feitiçaria o espírito da iniquidade e se você for eu até não preparei não mas quer ver peraí um pouquinho deixa eu achar aqui vamos ver ó em 1 Samuel ao 15 23 diga comigo aqui ó pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como mal da idolatria que em outra tradução diz também ó porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria então durante a a vida dele ele passou ele passou praticando feitiçaria iniquidade então aí a pessoa aqui alguém poderia ler mas o Simão ele era feiticeiro não já fui lá rebelião rebeldia é igualzinho a pecado de feitiçaria você pode até não estar lá fazendo um feitiço uma simpatia uma magia uma coisa mas quando você age de forma rebelde com rebelião o pecado o peso espiritual é o mesmo é a mesma coisa que a rebeldia diante de Deus ela é vista com maus olhos e jamais será aceito e Deus não vai dar margem nenhuma desculpa será aceita para um procedimento de rebeldia a rebeldia tem o mesmo peso da feitiçaria é a mesma coisa às vezes a pessoa está dentro da igreja ela critica o sujeito que fez magia negra o sujeito que fez todo tipo de feitiço mas ele está cometendo um pecado que equivale no mundo espiritual e se você for para que eu também não preparei mas é bom puxar o gancho que assim você não fica não fica margem aqui em apocalipse no 21 8 mas os covardes os encresos os depravados os assassinos os que cometem imoralidade sexual os que praticam feitiçaria os idólatras e todos os mentirosos o lugar desse era no lago de fogo que arde com enxofre então os feiticeiros e os idólatras e o que nós vemos o porfiar ou a arrogância é como pecado de idolatria que também é chamado de iniquidade é a mesma coisa então mas eu não me prosto de 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 nenhum deus de de minúsculo eu não faço isso mas é arrogante e o pecado da arrogância arrogância é um pecado equivale a idolatria qualquer coisa que seja colocada no lugar de deus então é muito importante que você compreenda porque as vezes as pessoas tentam se enganar não mas eu eu fui salvo eu já sou batizado eu já tenho isso eu tenho aquilo e não está se dando conta que ele continua praticando ele continua com práticas abomináveis a pessoa se ilude ela se ilude é uma ilusão o simão ele parou de fazer feitiçaria mas ele não deixou de ser rebelde ele não deixou de ser arrogante ele não se livrou do espírito do engano ele parou de fazer a feitiçaria mas o diabo continuou controlando o coração dele da mesma maneira de antes ele só não fazia mais as feitiçarias de antes mas ele continuava arrogante ele continuava porfiando ele continuava rebelde ele continuava buscando meios para poder enganar e de uma outra maneira continuar na mesma direção só que de uma forma digamos camuflada então olha o engano Felipe estava pregando ele creu creu ele creu em Jesus ele batizou batizou ele ficava maravilhado com os milagres ficava maravilhado mas ele mudou o caráter não ele mudou o espírito não ele não mudou ele mudou o coração não o coração dele era reto diante de Deus não tinha o espírito de Deus não de acordo com Pedro seu coração não é reto está cheio de iniquidade de amargura você é um sujeito amargo você é um sujeito cheio de pecado seu coração não agrada a Deus você vê que ele estava lá e ele não tinha entendido nada sobre as coisas espirituais ele estava encantado com aquilo que ele estava vendo mas com o único interesse de tirar proveito daquilo de uma maneira maior porque na cabeça dele ele encontrou uma fonte muito maior de sobreviver de enganar e esse é o problema de muita gente ele creu no Senhor por vários motivos mas ele não foi transformado eu crie porque ele pode me curar eu crie porque ele pode me prosperar eu crie porque ele pode isso não eu tenho que crer que ele pode fazer isso essa é a ideia também que ele vai fazer e esse é o espírito mas eu preciso que permitir que ele transforme o meu coração eu não posso viver a minha vida sendo a mesma pessoa de antes eu mudei eu não faço mais feitiçaria ou eu não vou mais naquele lugar que eu ia ou eu não faço isso aqui aquilo outro mas o meu coração continua o mesmo com as mesmas intenções com o mesmo espírito como é que ele existia diante do povo enganando com a sua magia tem gente que ele até se sobressai porque tem carisma carisma engana ou porque vende a imagem emocional tem gente que cada um aprendeu a sobreviver de uma maneira infelizmente tem gente que ele aprendeu sendo muito despojado e carismático e eu e assim eu vou envolvendo seduzindo as pessoas pode ver tem uma pessoa ela é brincalhona ela sabe ela conta umas piadas divertidas ela faz todo um movimento ela te envolve ela te envolve não estou dizendo que isso seja errado não é isso que eu estou dizendo estou dizendo que cada um vai encontrando a sua maneira de viver de existir e muitas vezes no caminho errado porque as vezes aquela aquele carisma aquela sedução você até se encanta com a pessoa momentaneamente mas quando você chega mais perto mesmo você se decepciona grandemente quantas vezes a gente vê isso e os que são tão sentimentais emocionais de verdade não quero ofender ninguém por favor mas aprenda a gostar de ouvir a verdade porque isso faz bem para a vida da gente mas algumas pessoas já tem uma torneirinha aqui atrás você mal começa a falar com ele já começa a desabar as lágrimas a pessoa não se dá conta que ela ela já já está nela já está impregnado aquele espírito é uma maneira que talvez alguns pode até acontecer de não ter consciência mas a maioria tem é uma maneira de já quebrantar o outro de sensibilizar de de já mover de quebrar as pernas do outro o outro já fica mais sensibilizado então pode dar uma atenção ou até naquele momento a pessoa consegue te passar a ideia aquilo que ela quer passar sendo que não tem não é a realidade mas ela passa aquilo que é conveniente mas como ela já de alguma maneira já te quebrou as pernas se você tiver uma tendência a se sensibilizar com reações emocionais ela já consegue incutir de alguma maneira na sua cabeça que o ponto de vista dela o que está acontecendo é a verdade e às vezes não há sinceridade ali há uma conveniência há o que eu vou passar o que me é conveniente eu vou passar o que eu quero que você acredite que é eu me faço entender o que eu acho que é eu quero que você acredita nisso aqui eu preciso ter meios para fazer você acreditar que é isso aqui que a ideia é essa mas não é isso é ruim para quem vive é ruim para quem se submete porque algumas pessoas são controladas por pessoas sedutoras carismáticas por pessoas emocionais elas são totalmente controladas a vida é totalmente controlada e aí a pessoa que faz aquilo à medida que ela vai obter o resultado e ela não encontra uma outra maneira de viver de existir ela só sabe fazer daquele jeito porque ela não para prazerar a vida e dizer não eu não vou mais usar disso aqui eu posso até ser uma pessoa carismática ser uma pessoa isso aquilo mas eu não é isso que vai me levar lá eu quero existir pela minha fé por conquistas por agradar a Deus e etc e tal porque isso não é o bastante isso tem prazo de validade a pessoa às vezes num momento ela te vende uma imagem mas um pouco mais que você chega você descobre que não é aquilo às vezes a imagem da pessoa extremamente sentimental é controverso porque a mesma pessoa que chora pra você aqui e lamenta como um pobre uma pobre coitada uma pessoa digna de misericórdia é o mesmo que daqui a pouco esbraveja e fala horrores de cá então em quem eu devo acreditar naquele que nesse momento quando reage reage falando extremamente pesado ou nesse aqui que chora e se faz de um pobre coitado em quem eu acredito eu me faço entender porque normalmente as pessoas que são emocionais do mesmo jeito que ela chora aqui e conta uma história extremamente comovente é a mesma que por detrás fala ali daqui a pouco e tem uma reação totalmente diferente daquela então em quem eu acredito você já viu gente assim você conhece assim eu já ouvi um monte um monte então em quem eu acredito nesse aqui ou nesse aqui dentro dessa oscilação gigantesca com quem eu fico com o sofredor perseguido pobre coitado ou que tem um tupete alto e que que fala o que isso é aquilo e aquilo outro em quem eu creio não sei eu não creio nenhum dos dois para ser muito franca porque pessoas que são guiadas pelas emoções você não pode acreditar nelas elas acordam mal humoradas e vão dormir mal humoradas elas de manhã de um jeito a tarde elas são de outro então você não sabe em quem você não sabe com quem está lidando é dupla personalidade são duas pessoas em uma você não sabe com quem está lidando então não tem como você crer de jeito nenhum então o Simão ele estava ele creu ele batizou ele ficava maravilhado com os acontecimentos mas porque ali ele encontrou um meio que na visão dele puxa isso aqui é muito mal vou ter muito mais resultado com isso aqui ele não queria Deus ele queria o status da posição ele queria o poder de impor as mãos sobre as pessoas as pessoas receberam o Espírito Santo puxa estou te dando dinheiro aqui eu quero comprar esse dom põe a mão na minha cabeça e me passa esse dom então as pessoas tem gente que ele não entende como funciona o mundo espiritual ele não entende sobre processo peraí é um processo de plantia o planto uma mulher engravida hoje ela dá luz amanhã ela tem um processo até essa barriga esse bebê se desenvolver ela dá luz a pessoa tem que entender sobre processo ela tem que entender ela mesma o que acontece com ela para ela poder ver se ela está chegando onde Deus quer porque de repente dentro da própria igreja ela não consegue ver como ela está dentro da fé do relacionamento dela com Deus se ela não parar para observar como ela está em Deus ela vai começar a olhar para muitas direções ela precisa olhar para ela e se ela não parar para olhar para ela vai olhar para muitas direções e assim é onde os fracassos vão acontecendo a pessoa creu batiza você vê que infelizmente algumas coisas se não houver uma transformação lá dentro não significa nada a pessoa crê batiza fica maravilhada com os milagres mas nunca nasceu de novo nunca se tornou uma nova criatura o coração não é reto o coração está cheio de amargura de iniquidade de rebeldia o orgulho é a arrogância que controla a vida da pessoa tem gente que é totalmente controlada pela arrogância qual é o espírito que controla a vida daquela pessoa arrogância tem gente que até hoje não é não é dirigido pelo espírito santo ela é dirigida pelo espírito da arrogância pelo espírito orgulho a pessoa está morrendo mas ela não abre mão daquele espírito que está desgraçando com ela tem gente que o coração até hoje é amargo que a iniquidade é que faz parte da vida da pessoa então o Simão ele não fazia mais aquele tipo de feitiçaria mas ele continuava praticando um pecado que em termos de peso espiritual era o mesmo ele estava cheio de iniquidade então ele era um idólatra ele continuava sendo ele creu em Jesus batizou ficava maravilhado com os acontecimentos mas ele era feiticeiro ainda ele era idólatra ele era um um sujeito de coração duro um sujeito que não conhecia Deus e assim não importa se você tem um ano 10 20 30 anos de fé não sei se você você pode ficar muito tempo no mesmo lugar e não se tornar um novo um transformado um nascido de novo mas por que isso acontece ah mas isso isso está mais do que não precisava nem perguntar mas eu mesmo fiz a pergunta para responder não precisava por que isso acontece porque se você não tiver muito mas muito disposto a vencer você mesmo e a chegar onde Deus quer abre mão daqueles sentimentos daquelas deformidades no seu temperamento na sua personalidade você não vai mesmo prosperar na fé e no espírito você não vai dá muito trabalho sim nunca disse que não porque dá muito trabalho você endireitar você buscar endireitar em Deus uma coisa que passou a vida inteira torta dá muito trabalho um temperamento problemático um temperamento arrogante quem quem já sofreu de arrogância ele vai ter que brigar contra isso porque esse demônio ele vai estar ali à espreita para voltar quem já foi dominado por um determinado espírito tem que saber que esse mal ele vai estar ali à espreita para poder entrar novamente ele quer entrar o mal quer voltar a controlar a vida da pessoa então algumas pessoas a arrogância ela 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 vem de várias mas vem até pela própria religião às vezes a pessoa ela 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 se julga tão espiritual que ela se torna uma pessoa extremamente arrogante ela já se julga tão de Deus tão diferente tão acima de tudo pronto ficou arrogante e às vezes ela 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 cria uma imagem dela mesma que não condiz com a realidade ela julga que ela é uma coisa ela não é ela quer fazer todo mundo acreditar que ela é uma coisa que ela não é Deus é o que eu falei ainda semana passada e é bom lembrar você pode convencer o fulano o cicrano o beltrano mas Deus Deus é que conhece o nosso coração o Simão estava ali e para todo mundo o Simão era um exemplo de transformação que ele era o feiticeiro o sujeito que era chamado do grande poder e tal mas o Simão estava ali só com interesse de status de posição de ganhar de se aproveitar daquilo que ele estava vendo de tirar proveito infelizmente muita gente é só isso se Deus não me der aquele carro aquela casa se eu não tiver aquele cargo na igreja se eu não tiver aquela posição se eu não for se não for desse jeito então para mim não serve então era o que estava na cabeça do Simão o Simão queria tirar proveito ele não estava ali porque ele amava Jesus porque ele amava o Evangelho porque ele queria fazer parte daquele grupo de pessoas que levava salvação as pessoas ele não estava ali porque ele queria pagar um preço apesar de ele estar ali andando ele não largava o Felipe ele não largava o Felipe dia e noite com o Felipe porque ele queria ver ele queria pegar aquilo com interesse não porque ele amava aquelas almas não porque ele amava o Evangelho não porque ele queria ver o nome de Jesus proclamando ele queria levantar o nome dele não o nome de Jesus ele queria aquele poder para ele tirar proveito porque ele já tinha enganado com a feitiçaria ele pensou agora desse jeito é que eu vou enganar mesmo e foi lá comprar Pedro falou você não tem parte pereça você com o teu dinheiro você não tem parte nesse ministério você não tem parte você é um sujeito cheio de iniquidade está preso pelo laço do pecado um sujeito cheio de amargura aí ele vira para o Pedro e fala assim e o Pedro falou assim para ele vai orar para você se livrar disso ele falou assim ore vocês por mim para que não aconteça o que você falou comigo quer dizer ele só estava preocupado que o pior acontecesse com ele mas a Bíblia não diz que o Pedro orou por ele a Bíblia não diz que o Pedro orou por ele a Bíblia falou ore você ore você pereça com você o seu dinheiro você pensa que pode comprar o dom de Deus você não tem parte nenhum nesse ministério porque o seu coração não é reto diante de Deus arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor talvez ele lhe perdoe o pensamento do seu coração por quê? porque aquilo não era só um pensamento aquilo provinha do coração aquilo vinha do cerne da alma dele o que ele estava falando saia do coração algumas pessoas elas não é um um pensamento um lápis uma coisa que passou e foi mora no coração da pessoa aquele sentimento de arrogância de orgulho de iniquidade de soberba de maldade de amargura mora lá não tem o Espírito Santo lá tem aquele Espírito que o Pedro falou aqui ore para que você seja liberto disso ore talvez Deus para que você se arrependa talvez Deus te perdoe desse desse pensamento do seu coração de tal pensamento do seu coração talvez porque se houvesse arrependimento ele receberia perdão se houvesse arrependimento porque sem arrependimento talvez só com remorso ele não ia atingir o objetivo de jeito nenhum ele não ore vocês para que não aconteça o que você falou a Bíblia não diz que o Pedro orou por ele porque sabe o que nós vemos aqui em relação a isso porque que ele foi tratado dessa maneira e o Pedro falou com ele muito firme porque nós vemos que não era um sujeito inocente era um sujeito que não queria mudar o Espírito não era uma pessoa que não sabia o que devia fazer ele sabia mas não queria ele não buscou o verdadeiro entendimento para colocar em prática não era o que ele não era o propósito dele não era ter um relacionamento com Deus como algumas pessoas o propósito ele não é um relacionamento com Deus o propósito é só uma conquista material é só uma posição aqui o status ali é existir de alguma maneira mas eu só vou existir de verdade se eu andar com Deus de verdade então se eu andar com Deus eu vou existir a minha vida eu vou ser honrado e todos verão a minha vida vai ser abençoada eu terei prosperidade espiritual familiar financeira tudo tudo vai andar eu serei honrado por Deus por quê? porque eu me submeti a ele mas o Simão não queria o Simão ele 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 queria ele estava ali no meio quem olhava até aparentemente o Simão era talvez até o maior exemplo ali de transformação porque ele é o que era o feiticeiro que enganava mas em termos de transformação não havia ele estava lá ele tinha crido tinha batizado ficava maravilhado com os testemunhos mas o coração não era reto não havia mudança de espírito mudança de visão a visão era a mesma era tirar proveito o coração continuava o mesmo sem nenhuma transformação e é aí que a palavra precisa entrar e fazer você ver porque isso aqui é uma estupidez é uma loucura que ele fez com a vida espiritual dele e loucuras assim tem um monte de gente fazendo com a vida espiritual isso é uma loucura a pessoa tendo oportunidade de se tornar uma nova criatura um nascido de novo ela insiste em manter em alimentar a amargura a arrogância a iniquidade sentimentos malignos nocivos intenções diabólicas ele insiste em manter aquele espírito que é é é maléfico é destruidor já destruiu antes e vai destruir novamente você entende? coloque sim pé e a mão no coração liga o seu pensamento no céu primeiramente eu vou te pedir em nome de Jesus limpa fecha os seus olhos e limpa do resto dá espaço pro espírito santo entrar te iluminar te revelar falar ao seu coração te dar um entendimento que talvez ainda não tinha acontecido eu penso que se a pessoa realmente quiser nunca é tarde pra ela chegar ao ponto no ponto que Deus quer mas fato é que não adianta apenas a pessoa bom eu crio eu me batizei eu tô na igreja eu já tenho até um cargo eu tenho isso aquilo mas meu coração não mudou os sentimentos o espírito continua o mesmo eu até hoje não tive de verdade um encontro com Deus você tem que prestar atenção no que acontece com você é pensamentos que vêm e que você já expulsa e passa ou é um pensamento do coração é uma coisa que sai lá é uma coisa que tá em você você capta é aquele espírito que controla você como controlava o Simão o Simão nunca nasceu de novo tava ali pra todo mundo ele era um salve em Jesus Cristo mas ele não era ele tinha uma casca ele vendia uma imagem mas seu coração mas seu coração não era reto tem um amigo tem um amigo tem um amigo Sei que estás aqui Tenho um amigo Desciúmes de mim Eu tenho um amigo E chora por mim Espírito Santo Sei que estás aqui Que me guia a toda verdade E me ensina O caminho a seguir Dia a dia De santidade Companhia Sobrenatural Espírito Santo O Teu fogo me aquece Espírito Santo Espírito Santo Teu poder me enriquece Espírito Santo O Teu fogo me aquece Espírito Santo Espírito Santo Teu poder me enriquece Que me guia A toda verdade E me ensina E me ensina O caminho a seguir Dia a dia De santidade Companhia Sobrenatural Sobrenatural Espírito Santo Faz com o Seu coração O Teu fogo me aquece Espírito Santo Te mostrar Espírito Santo Te dar aquele entendimento E aquela revelação Que só Só Ele pode fazer E se vocês Estiverem abertos A isso Tanto é Que o Pedro Falou Se arrependa Ore a Deus Quer dizer Tinha que haver Arrependimento Ele tinha que se arrepender Ele tinha que orar Ele não Ore vocês Por mim Para que não aconteça Quer dizer Ele não estava dizendo Você não vê ele pedindo Ore por mim Para que eu Eu mude Eu quero mudar Eu quero ajuda Para mudar Ele não disse Não Eu só estava preocupado Em alguma coisa ruim Acontecer com ele Ele não estava pedindo Para mudar Ele não estava pedindo Porque as vezes Gente Todos nós Temos Nossas Nossas guerras Nossas Nossas deformidades E que as vezes Parece que é desafiador Demais Vencer Alguns sentimentos E etc Mas ai você se prostra Põe a boca no pó Pede Me ajuda Meu Deus Eu quero te agradar Eu quero ser santo Eu quero chegar Até o Senhor Com o coração sincero Deus vai te ajudar Deus vai Mas as vezes Não existe esse quebrantamento Não existe É a pessoa Ela quer ter uma razão Que ela não tem Ela 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 não quer Que as coisas Dentro Ela não quer transformar O que está dentro dela Ela quer que o que está fora Seja transformado Sem o que está dentro Ser mudado O Simão Só queria Proteção Fora e o poder Do Espírito Santo Sem o coração Dele ser mudado Ele poderia ter tido O poder do Espírito Santo Ele poderia ter tido O poder de Deus E ter feito muita coisa Se o coração dele Tivesse sido mudado Mas o coração dele Não mudou Então ele queria Tudo aqui fora Ele queria o Espírito Santo O dom do Espírito Santo Ele queria proteção Ele queria tudo Mas ele não queria Mudança de espírito Mudança de caráter Ele nunca Forjou Trabalhou Para ter O caráter dele Forjado Segundo de Deus Transformado Igual Segundo de Deus Ele não tinha O caráter de Deus Na verdade O Simão Era uma casca Era o falso cristão É aquele que Você olha Você enxerga Tudo Ele fala Ele tem trejeitos Ele tem isso Mas ele não tem Espírito Ele não tem Caráter Se ele for Preciso mentir Ele mente Se for preciso Ele falar mal De alguém Ele fala Se for Não precisa Nem ser preciso Ele faz Porque não é preciso Eu estou falando Se ele estiver Numa situação Ele não vai Ele não vai parar E dizer assim Não, mas eu não posso Fazer isso aqui Por causa de Deus Eu tenho uma fé Não, não vou mentir Não, não vou enganar Não, não vou fazer isso Por causa de Deus Por que você vai Por causa de Deus Eu não vou fazer Mas há pessoas Que não existe isso Dentro dele Ele pode falar Lindamente de Deus Ele lê Ele fala Isso, aquilo Mas ele também Do mesmo jeito Que ele fala de Deus Ele fala do fulano Ele fala do cicrano Do mesmo jeito Que ele Que ele Se emociona Supostamente Por Deus Ele Ele ataca Um Ele ataca Outro Ele guarda Amargura Ele guarda Ódio No espírito Não há Quebrantamento Não há sinceridade Ele fala Com você Ele fala Jesus é lindo Mas dentro dele Não é Jesus é maravilhoso Ele chega pra você Ele fala Que você É isso Que ele gosta De você Mas dentro dele Não existe nada Daquilo O Simão Ele vendia Uma imagem De um cristão E até Ali no meio De todos Um testemunho Tanto Porque ele era O enganador O feiticeiro Mas ali Ele nunca tinha mudado Ele estava com o Felipe Então a pessoa Às vezes Ela está na igreja Há muito tempo Ela tem Vinhos milagres Ela fica maravilhada Mas não muda o coração Não muda o espírito Lá fora Ela é a mesma Se ela precisar Fazer uma intriga Ela faz Ela faz Nem se ela for Até dentro Da igreja Ela está ali Ela vai criticar Ela vai atacar Ela vai caluniar Ela vai mentir Sobre algo Então o caráter Dela não mudou Porque você não pode Falar com uma pessoa Que é capaz de caluniar Uma pessoa capaz de mentir O caráter dela mudou Que ela é capaz De censurar Ela está Ela está ali Mas dentro dela Só há amargura E perversidade O coração dessa pessoa Mudou Não mudou Se você não tem temor Na sua boca Para falar as coisas Você não pode dizer Que o Espírito Santo Está na sua vida Não tem temor Abre a boca Que fala o que quer Sem nenhum temor A conduta Quando você tem a oportunidade De mostrar Um espírito transformado Às vezes está lá Dada a oportunidade No trabalho A oportunidade Na família A oportunidade Mostra tudo ao contrário Então Ele não tinha Um coração resto E aquela amargura Aquele laço De iniquidade Vinha Aquele espírito Aquele pensamento Vinha do coração Então o coração dele Nunca mudou A casca Mudou Ele mudou Porque ele creu Ele batizou Ele andava com o Felipe Mas nunca nasceu de novo Porque o interior do Simão Nunca foi transformado Porque ele nunca deixou Porque o espírito Da arrogância Da amargura Da iniquidade Fazia parte dele E aí gente Quando se fala iniquidade É pecado Aí é só abrir o leque Tudo aquilo que desagrada Deus é pecado E às vezes a pessoa Quer enganar Bom, não, mas Eu não sou mais feiticeira Eu não sou mais idólatra Eu não sou mais isso Eu não vou mais lá O Simão também não E no entanto Ele cometia pecados Que eram equivalentes O peso espiritual Era o mesmo Era o mesmo Quer dizer O diabo continuava Controlando a vida dele De uma forma Camuflada Que até ele falar Pedir Para comprar o dom Do Espírito Santo Ninguém tinha Percebido Possivelmente Pelo menos não relata Que alguém tenha Captado Mas ali ele botou Para fora O que realmente Estava dentro dele Que ele nunca tinha Vivido uma transformação Nunca tinha sofrido Aliás Uma transformação E eu vou Orar com você E a gente não pode Fingir que não está vendo Achar que dá Para levar O tempo vai passando E às vezes As pessoas Estão sendo privadas Da glória de Deus Do poder de Deus Porque quando elas Têm oportunidade De fazer as escolhas Certas Elas não fazem De dar lugar A transformação Que precisa Elas não dão E não tem outro Meio de você Vencer de verdade Oh Espírito Santo Nós oramos juntos Agora Para que o teu poder Se manifeste Na vida de cada um Com o Espírito Revelado E um entendimento Revelado Com o despertamento Verdadeiro Não para Interesses pessoais Mas Para fazer A sua Vontade Não para Mudar De religião Ou de igreja Ou comprar Uma Bíblia nova Mas para ter Um coração Transformado Jesus É o que eu tenho Trabalhado E orado Para que o teu povo Realmente Tenha um encontro Com o Senhor Não um encontro Com a religião Não um encontro Com uma nova igreja Não um encontro Com a Bíblia moderna Que acabou De ser lançada No mercado Mas que pratica Aquilo que já Está aí Bem estabelecido Há milênios Que cada um Possa Possa Parar e analisar Quem ele realmente Quem realmente É no Senhor Não quem ele é Na igreja Não quem ele é Para o fulano Ou para o ciclano Que ele é No Senhor Porque às vezes Na igreja Até pode ser Na família Pode ser O Simão Antes que era Chamado de O grande poder Que não significa Nada Ele também Ele foi O grande poder Chamado Do grande poder Aqui O grande poder E ele não tinha Tinha só um poder maligno Não tinha poder Espiritual Nenhum Às vezes a pessoa Ela até tem Um grande poder Ali Aqui Na igreja Na família No trabalho Mas não vem do Senhor Não provém do Senhor É um engano Às vezes a pessoa Até se Quer se esconder E achar que está Tudo bem com ela Porque muitos Estão até Acreditando Se submetendo Aquela linha De pensamento Aquilo que é passado Mas não significa Nada Se não houver Uma transformação Interior No final Dos tempos Senhor No final De tudo O que vai contar O que conta Aliás É o que está Dentro do coração De cada um E o Senhor Fala que o Senhor Esquadrinha Coração Mente O Senhor Sabe O que está No interior As intenções Do coração Quem sabe O Senhor E é isso Que vai contar Não vai contar A Cleo Com o microfone Descorrendo Bem a palavra Vai contar A intenção Do coração Da Cleo Vai contar A intenção Do coração Da Cleo Eu sei Disso Senhor Não é Eu vim fazer Um grande movimento Mas qual a intenção Mas qual a intenção Porque o Senhor Sabe o que está No meu coração E sabe o que está No coração De cada um E isso é que conta O Senhor sabe Quem eu sou Na íntegra E é isso que conta O Senhor sabe Quem cada um É na íntegra E é isso que conta É isso que conta É isso que vai Que vai Que tem importância E o Simão Não era As intenções Não eram boas Ele não era Não tinha um coração E é isso Que o Senhor Está cobrando Não Vestir Uma capa Espiritual Mas é ser Porque quem é Não tem a preocupação De provar De minuto a minuto Que é Se alguém crê Crê Ou se não crê Também não tem problema Porque ele já sabe Quem ele é Em Deus Em Deus Em Deus Não há essa Essa Esse drama Esse peso O Espírito Santo Me faz Entender Me ajuda A me fazer Entender Que eu atinjo O propósito Manda o povo Me ouvir Se eu tenho razão Manda o povo Me ouvir Se essa palavra Sai do seu coração Manda o teu povo Dar crédito a ela Nessa última hora Em que o mundo Está Cada vez mais Desandado E os cristãos Mais perdidos Do que nunca Corre pra lá Corre pra cá Se envolve Com coisas Tão medíocres Está procurando O que não O que não perdeu Só devia estar quieto Olhando pro Senhor Esperando o Senhor voltar Cuidando Vigiando Vigiai Vigiai e orai Olhai Vigiai e orai Vai pegar azeite extra Tem azeite na botija E tem azeite Lamparina E tem azeite Leva a botija Tem azeite extra Vigia Cuida da sua vida espiritual Porque pai não salva filho Filho não salva pai Mãe não salva filho Filho não salva mãe Marido não salva mulher Mulher não salva marido Ninguém salva ninguém Se não tiver no Senhor Não há salvação Cada um tem que cuidar de si E da sua vida espiritual Senhor Parece que muitos não entendem isso Mas Obrigada por ter a chance De aprender De ensinar Eu quero me deixar ensinar Eu quero aprender mais E que cada um se deixe ensinar Se torne educável Que educabilidade Faça parte da vida de cada um Flexibilidade Flexibilidade A gente tem que ser molinho Para chegar onde o Senhor quer E a arrogância impede isso O coração amargurado Pela arrogância Pelo orgulho Não deixa ver a verdade E com isso as pessoas vão Sendo roubadas Roubadas E alguns não sei nem mais onde Vão chegar Se o que falta mais acontecer Para acordar Para acordar Que as pessoas saiam realmente mudadas E transformadas E transformadas Vidas com temor Com espírito de temor Um temor reverencial Um desejo De botar força Mesmo Para chegar onde o Senhor Quer e ser o que o Senhor espera Obrigada Deus Por esta mensagem Por esta reunião Por esta palavra Por este dia Obrigada por mais Esta oportunidade De crescer no Senhor Eu te amo E não a Deus Como o Senhor Pai E sabemos Que existe A eternidade E o que nós Estamos escolhendo Aqui hoje É que vai determinar Para onde vamos E não adianta A gente tampar E fingir E camuflar E tentar Fingir Que não está entendendo A gente está entendendo Bem sim Cada um está entendendo Não vai entrar No céu Iniquidade No céu Não entra Amargura Arrogância No céu Não vai entrar Corações Endurecidos No céu Vai entrar Um povo Que tem Sacrificado Que tem Pego a cruz E tem negado A si mesmo Negado a si mesmo Esse é o maior desafio Do cristianismo Senhor Não tem outro Pra mim não tem É negar A si mesmo É negar Mesmo quando a gente Julga que tem razão A gente tem que Negar a si mesmo Pegar a cruz E seguir E seguir Esse é o maior desafio E é por isso Que tantos cristãos Têm fracassado Porque entende De tudo Só não entende Da fé sacrificial Não entende Não entende O que significa Negar a si mesmo Pegar a cruz De seguir Nos ajuda Porque eu quero Morar no céu E eu quero levar Tantos Quanto For impossíveis For possível Eu quero levar E quero Que cada um Que aqui está Tenha esse espírito De levar Quantos Puder Atingir E assim Numa grande Corrente de fé Possamos levar O teu nome E salvação E não permitir Que o diabo Continue Prevalecendo Na vida De tantos Eu te amo Jesus Obrigada por tudo Amém Amém Amém